Salve, salve família, salve, salve quebrada, salve papaya, tamo junto, quem tá na voz é o capela Tô aqui rapidamente, antes de começar, quero passar uma visão, tá ligado? Não julga e não fica falando mal de ninguém Baseado no que você tem dentro da sua cabeça, tá ligado? No que você acha que é A realidade de cada um, só cada um sabe, velho Então, essa é a visão E deixar um recado aqui também pros caras aí que ficam falando assim Essas músicas de bosta da MC Capela aí, sem qualidade nenhuma Parça, nós é mestre de cerimônia, nós é MC Independente do estilo que a gente canta, a gente é funkeiro E todo funkeiro que tá nas pistas mais de 7, 8, 9 anos, 10 anos E muito mais além, já cantou funk proibidão, já cantou funk consciente E tem a sabedoria e sabe qual que é a visão certa, tá ligado? Eu tenho várias letras proibidonas, várias pesadas E eu fiz essas daqui, tá ligado? Não é filosofia divina 2 Essa daqui é só uma continuidade, um raciocínio Dos caras que estavam falando que eu sou mala Que eu sou isso, sou aquilo, pá, mentiro Primeiramente, um dos meus mandamentos Marrento com quem quer pagar de bandido Humilde com quem é humilde comigo E desse jeito, pega a visão Quem é você que paga a dimildade, mas meu jeito quer criticar Não paga o pau pra ninguém, humilde no limite é só observar Sem simpatia, sem risadinha, olha em volta Aí, viu, Odonto? Se falar dor, passar mal, os piolho vai pela cabeça dos outros Caiu no ponto de quem quer atrasar o progresso do bem-aventurado Acredite em fato, não seja arrastado, não seja mais emocionado Mas tá normal, nós é DJ, se elas pagam o pau e os bico fica com Aponto, tudo desaponta, eles pensam tanto que fica sem sono Desfalado, eu não quero compreender Papo de que até os boy quer ser Juno no peleteiro, no boné E várias delas querendo saber Então na minha Tchau